Ainda com as dicas de piso elevado, nesta semana nós estaremos falando do piso de concreto celular. Este piso normalmente é utilizado para salas técnicas, data centers e CPD. Por quê? Primeiro pela sua alta resistência de peso, onde ele consegue aguentar mil quilograma por polegada. Outro fator importante é que este tipo de piso, ele consegue ter uma altura ideal para que você consiga criar uma infraestrutura abaixo dele para a passagem de cabos e uma quantidade maior. Um ponto importante que nós temos que ressaltar é justamente quanto à furação. É importante quando a gente for instalar os equipamentos, já fazer a furação da passagem dos cabos, ou seja, dos passafios com os acabamentos. Porque em muitos casos nós instalamos o piso elevado e esquecemos de fazer essa furação. E quando os equipamentos estão instalados, cria-se aquele transtorno. Outro ponto é quanto ao acabamento, porque toda a furação, quando é feita, existe toda aquela parte metálica que corrói ou rompe os cabos. Os revestimentos que podem ser utilizados neste piso são fórmica, vinílico, granito, porcelanato e também carpete. Para esse tipo de serviço, se você tiver qualquer tipo de dúvida, entre em contato com a ATT Santos no 3324-8398 ou pelo e-mail atendimento.attsantos.com.br. Nós estaremos passando para você a instalação correta para a sua necessidade. Tchau! 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 Tchau!